Começa agora o programa A Lespe Cidadania e vamos abordar a exposição que destaca personalidades negras. O mês homenageia 81 as personalidades negras em mega exposição coletivas de grafites. Na Lespe tem diversas legislações que contribuem para o combate ao preconceito. Por exemplo, a lei o dia da consciência negra a ser comemorada anualmente no dia 20 de novembro. Aqui no meu lado estão Érica Chaves, coordenadora do MIS em Seda. Obrigada pela participação e seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E também o Ivan Lima, secretário-executivo de Equidade Racial do Estado de São Paulo. Obrigada pela participação. Seja bem-vinda ao nosso programa. É uma imensa satisfação, motivo de muita honra. Muito obrigado. Para começar, para a pessoa que está em casa, como é que surgiu esse projeto, essa exposição no MIS? Então, esse projeto vem de encontrar um programa que o MIS desenvolve, um programa chamado MIS em Seda, no qual eu estou à frente e venho coordenando. O MIS em Seda, ele pretende levar o museu, o Museu da Imagem do Som, para fora dos muros e também trazer o pessoal das pontas, a população das pontas da cidade, do Estado, das regiões periféricas para dentro do museu. Então, diante desse cenário, a gente decidiu que seria muito importante criar uma exposição que retratasse e que trouxesse artistas periféricos, no caso, os grafiteiros, os artistas urbanos, para dentro do museu. E aí, sim, nós já tivemos uma primeira edição do MIS em Seda, que foi revisitando o Portinari, e agora o Grandes Personalidades Negras, que vem dentro desse projeto, desse programa do MIS em Seda. Aí, acredito que o Ivan pode explicar melhor como surgiu a ideia do Personalidades Negras. Na realidade, a gente tem o Centro de Equidade Racial, que é um comitê intersecretarial de desenvolvimento regional e socioeconômico do governo do Estado de São Paulo. Ele é composto por 20 pastas do governo, 20 secretarias, tem membros de todas as secretarias quase do governo, são os próprios secretários. Isso ajudou bastante para que a gente pudesse ter uma política pública de cada secretaria sendo desenvolvida, como, por exemplo, educação, tem o projeto Educação Antirracista. Na questão do desenvolvimento econômico, tem o Observatório de Equidade Racial e tem também agora o Empreenda Afro. E na cultura, surgiu a ideia de a gente fazer o reconhecimento e a valorização de personalidades negras, que muitas vezes são desconhecidas do povo, muitas vezes não estão nos bancos escolares, mas foram fundamentais para a construção do nosso país. Quando nós fomos convidados para ir no revisitando Portinari, e lá estavam vários artistas de periferia, eu conversei com o diretor-geral do MIS, que é o doutor Marcos Mendonça, e falei que seria interessante a gente retratar também pinturas de personalidades negras. E aí ele gostou, adorou a ideia, acolheu, falou, vamos desenvolver. E a partir daí a Érica entrou em cena, junto com a equipe toda do MIS, o Gil, mais outras pessoas que foram fundamentais e começou essa pesquisa, essa produção. Isso ainda lá em maio, em julho, em julho, dia 25 de julho, se comemora o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. E também é o Dia Nacional de Tereza de Benguela. E aí o MIS já fez um primeiro lançamento dessa ideia, né, Érica? Sim, exatamente. Já fez o lançamento dessa proposta, que seria o projeto Grandes Personalidades Negras. Então, para ilustrar o que os convidados estão dizendo, tem um vídeo, aí pode soltar o vídeo para a gente entender melhor. Esse projeto nasceu da necessidade de nós darmos visibilidade para um sem número de personalidades negras que desenvolveram um trabalho excepcional na história do nosso país e que muitas vezes são absolutamente desconhecidas do grande público. Nós reunimos 81 grafiteiros da cidade de São Paulo para fazer uma arte plástica, um grafite de 81 personalidades negras que talvez não sejam conhecidas por toda a sociedade. Mas para a gente, esse quilombinho que está aqui produzindo isso, a gente sabe quem é. Então a gente está conseguindo aqui hoje, através dessas 81 pessoas, desses 81 artistas, contar a história através da nossa narrativa. E aí convidamos 73 entidades, Entre Céus, Fábrica de Culturas e outros espaços culturais que irão participar junto conosco até compormos 81 telas. Foi uma alegria receber o MIS aqui no museu há algumas semanas, trazendo a proposta de realizar esse projeto aqui conosco. O Emanuel Araújo, fundador do Museu Afro Brasil e nosso diretor curador, ele recebeu esse projeto com muita alegria e com muito entusiasmo e foi o último projeto que ele acolheu ainda em vida e queria que fosse desenvolvido aqui no museu, no Museu Afro Brasil. A obra original, nós damos ela depois utilizada pelo nosso programa, nós devolvemos ela com artistas. Nós fazemos reproduções gráficas de todas as obras e fazemos grandes exposições simultâneas nos céus de fábrica de cultura. Como essa, por exemplo, nós vamos editar 70 conjuntos de reprodução gráfica das obras e hoje esse evento, coincidentemente, ainda que com muita tristeza pela perda do Emanuel Araújo, mas está diretamente vinculada e relacionada com a política artística e cultural dele e com esse magnífico museu que ele construiu, que ele fez, que ele concebeu. Meu nome é Dimonique, sou artista visual. Eu venho de Guape, litoral sul de São Paulo, representando a fábrica de cultura de Guape e eu estou aqui fazendo a obra do Moacir Santos, que é um maestro muito importante. Para relembrar dele, ele é citado em uma das músicas do Vinícius de Moraes e fez vários arranjos também. E hoje eu estou fazendo aqui uma obra da Elza Soares, que é uma artista preta que representou e representa, que partiu há pouco tempo e para mim está sendo uma honra estar tentando reproduzir essa imagem da nossa Elza. Eu estou representando o artista, além de pintor, era também o professor Estevão Silva, que era um artista carioca e como ele trabalhava com a arte figurativa e também com uma linguagem artística chamada de natureza morta, eu tentei trazer alguns tons de cor que ele trabalha e trazer para o meu trabalho, porque eu tenho dificuldade de fazer trabalho figurativo, mas eu acho que isso vai da interpretação de cada um e de cada uma. Então, as cores e as formas que eu uso no meu trabalho, eu tentei trazer para essa linguagem e deixar uma arte um pouco diferente também do que está aqui sendo representada, mas também interagindo com todas, com todos e com todos. E hoje eu tive a oportunidade, eu não sabia que era o último trabalho do Emanuel Araújo e que me deixou mais feliz, por conta de juntar vários artistas que a gente se conhece das ruas, cada um que conhece o trabalho do outro, e são vários extremos se encontrando aqui hoje e para poder fazer um foco nas personalidades negras. E aí Salve galera, eu sou o Preto DNA, sou da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Hoje eu estou retratando o Tebas, que era um escravo e veio para São Paulo junto com o dono dele e conseguiu a carta de alforia dele trabalhando de arquitetura. A maioria das obras do centro de São Paulo hoje foram desenhadas por ele. Dejanira de Matos, essa obra foi inspirada em candomblé. Apesar dela ser cristã, ela também gostava muito de aprender sobre espiritualidade, ela estava aberta a outras vertentes e ela desenhou também coisas sobre candomblé e sobre a cultura afrodescendente. É uma grande satisfação participar desse projeto e enaltecer diversas figuras do universo negro, respeitável, artístico. Acho que a dificuldade que eu tive para representar essa figura foi grande. E eu fiz um mix do meu próprio trabalho, usando um pouco das roupas, do momento. E aí eu recebi esse figura aqui, que é Agostinho dos Santos, e fiz o meu personagem, Jorge a Tartaruga, aí somando com a história e o respeito que ele merece. E para a pessoa conhecer, como é que ela faz para chegar até o MIS? Então, as obras originais, são 81 telas, estão expostas no MIS, no Jardim Europa, na Avenida Europa. Só que simultaneamente, 81 unidades de culturas, equipamentos culturais, receberam as cópias dessa exposição, que foram digitalizadas, todas as obras, e criado um cartaz. E nesse cartaz tem a informação do artista da periferia, que criou a obra, e também o QR Code, de que as pessoas terão acesso à informação das personalidades negras homenageadas. Então, essa exposição vem percorrendo os céus das periferias, que o intuito maior era esse. Esse projeto, eu acredito que ele foi pensado por um objetivo muito geral, e a gente acabou ganhando muitos objetivos específicos. Então, o objetivo geral era mudar um pouco o cotidiano dos livros didáticos das crianças. Então, de falarmos que o negro era um escravo, que no livro tinha menções ou informações sobre o zumbi dos palmares, que a gente tem o máximo de respeito, mas que a gente entendeu que não seria só isso. Então, para mudar a questão da educação no país, porque a gente costuma dizer que o futuro é a educação, que o futuro é a educação das crianças, a gente precisa repensar que os livros, eles não mudaram. Então, o movimento negro mudou muitas questões, principalmente de engajamento, empoderamento da mulher, iniciativa. Só que os livros ainda, principalmente nas periferias, nas escolas públicas, eles ainda continuam com essa mesma narrativa. Então, esse QR Code, ele dá acesso às informações desses homenageados. Então, nós temos o Rei Pelé, não tivemos como sair desse cenário, porque ele foi um grande vencedor mundial, ele é reconhecido mundialmente. Mas nós temos também a história da primeira médica negra, do primeiro arquiteto negro, da primeira romantista, da primeira escritora de literatura. E isso é importante, levar para as crianças o reconhecimento. Esse era o objetivo principal, principalmente da diretoria do MIS, levar esse conhecimento para as pontas. E, diante de tudo isso, nós acabamos atingindo outros objetivos, que é reconhecer o artista periférico, que ele tenha uma obra dele em exposição no MIS, que é conhecido como o maior museu da imagem do som de São Paulo, um museu que fica numa região que é conhecida como uma região de elite. Então, o MIS tenta quebrar um pouco esse paradigma, trazer as pessoas das pontas para o museu e levar o museu também para as periferias. E a gente tem conseguido fazer essa dinâmica. Fora todos esses equipamentos, a exposição também está percorrendo nos terminais da MTU, são cinco terminais, e também no metrô, no Marechal Deodoro, na República, e também nas estações do CPTM, como no caso da Tatuapé, que tem uma exposição bem legal lá, que as pessoas podem estar visitando. Então, aqui está assim, além do metrô, dos terminais, também está no MIS, o Museu da Imagem e Som, que fica na Avenida Europa, 158 Jardim Europa. Isso, correto. As obras originais, as cópias percorrem simultaneamente esses locais que a gente acabou de falar. E uma pergunta, qual que é a dificuldade, até vou fazer a pergunta, qual que é a dificuldade de montar essa exposição? Porque são muitos artistas, né? Na realidade, foi uma pesquisa ampla, até porque nós temos mais de mil lideranças negras, personalidades importantes, mas o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, que é o primeiro órgão de combate ao racismo do Brasil, criado em 1984, ainda no governo Franco Montoro, período da redemocratização do Brasil, logo após a ditadura, ele cria o Conselho da Condição Feminina, que é o Conselho da Mulher para lutar por direitos, defesa dos direitos das mulheres, e logo em seguida cria também o Conselho da Comunidade Negra, depois disso, teve outros seis conselhos estaduais, então ele tem, assim, respaldo importante da história para poder fazer essa seleção. Então são 32 conselheiros, sendo 22 da sociedade civil, 10 governamentais, e eles selecionaram junto com o MIS, um projeto com especialistas, essas 81 personalidades negras, e a ideia era que fossem pelo menos 100 personalidades negras, mas em homenagem ao Emanuel Araújo, que é o fundador, curador do Museu Afro Brasil, ele faleceu no dia 7 de setembro e com 81 anos de idade, então são 81 obras em virtude dele, ele está retratado porque ele hoje é um dos principais artistas e, enfim, museólogo, artista plástico, diretor, produtor, e ele cria esse museu que está aqui ao lado da Lespe, aqui no Parque do Ibirapuera, um espaço, assim, muito, muito, de muita qualidade, e retrata principalmente o trabalho, porque aqui no museu a gente consegue perceber que nós não somos descendentes de escravos, como dizem os livros escolares, nós somos descendentes de grandes civilizações africanas, de reinados fortes e poderosos, de reis, rainhas, príncipes e princesas, e a contribuição da população negra brasileira foi fundamental para a estruturação de toda a construção do nosso país. Então, a gente, quando deu a ideia de retratar as personalidades negras, foi justamente com essa ideia de trazer altivez, de trazer autoestima para nossas crianças negras, para a nossa... E eu acho que tem atingido esse objetivo, né, Érica? Até porque a gente tem personalidades negras, nessas 81, de diversas áreas do conhecimento, né? Então, na área do esporte, a gente tem o Pelé, mas a gente tem o Garrincha, a gente tem o Ademar Ferreira de Barros. Na área da música, então, que é a área da arte também, mas na música, a gente tem Clara Nunes, a gente tem Elza Soares, tem Gilberto Gil, enfim. Isso, são diversas personalidades, né? Assim, o número era extenso, infinito. Na verdade, o Brasil contou com a colaboração e, historicamente, de inúmeras personalidades negras, né? Infelizmente, nós tivemos que fazer esse corte, porque, senão, não teríamos limite. Então, aí veio a ideia da... O Emanuel já estava retratado entre essas personalidades negras, infelizmente, ele veio a falecer, como o Ivan colocou, e aí nós fechamos as personalidades negras em 81, em homenagem à idade que ele estava e na idade que ele faleceu. E ele virou um grande símbolo, né? Isso. Até por conta de toda essa contribuição que ele deu, mas como eu estava dizendo, a gente tem na área, por exemplo, na área política, a gente tem a Teodosina Ribeiro, que foi uma primeira vereadora, deputada negra, a gente tem a Antonieta de Barros, que é uma referência para nós, porque lá atrás, a gente tem o primeiro presidente negro no Brasil, que a gente reverencia muito, né? E qual que é a receptividade das pessoas, do público, assim, tem muita gente indo, vocês têm uma estatística dessas pessoas ou não? Então, nós temos um índice de visitação grande também, é uma exposição gratuita no MIS, mas os números também são maiores nas periferias, nas pontas, que era o objetivo maior de atingir. Então, nós temos 58 céus, 15, 13 fábricas de culturas do Estado, que vem participando, os terminais, né? Então, dados formais mesmo, os indicativos, oficiais, nós teremos no final da exposição. Mas, assim, nós estamos muito felizes, realmente, com a imensidão de conhecimento e de oportunidade de acessibilidade que essa exposição vem proporcionando para as pessoas que visitam e também para nós, né? Como produtores, como membros do Museu da Imagem e do Som, de ter essa oportunidade de fazer uma exposição como essa, tão popular, para a população de modo geral, né? Então, dentro do MIS, não há essa, não há nenhum tipo de discriminação, ao contrário, foi uma exposição pensada, como outras diversas exposições que acontecem no MIS, que contam com diversas ações, até questões de acessibilidade. A gente tem essa preocupação das pessoas que vão fazer essa visitação. Tem dois pontos que eu acho, assim, cruciais, né? Primeiro, esse programa do MIS, que eu acho maravilhoso, MIS em cena, né? Que ele visa justamente democratizar a cultura. Democratizar a cultura, levando um museu que está numa área nobre da cidade de São Paulo, que é no Jardim Europa, levando para as periferias e valorizando esses artistas de periferia e, ao mesmo tempo, trazer a periferia até o MIS, né? Porque é um espaço que realmente muito pouco ocupado pela população periférica. E isso tem acontecido. E o outro ponto que eu acho crucial foi que teve, assim, uma procura muito grande da mídia. Ou seja, a gente percebe que esse tema, falar sobre a população negra, falar sobre equidade racial, é realmente a pauta do momento. Se você pega a ONU, a ONU está com um pacto global para trabalhar essa ideia do conceito ESG, que é trabalhar a governança, meio ambiente, a questão social, a sustentabilidade, é o futuro. E todas as empresas privadas estão valorizando essa ideia da gente reduzir as desigualdades no Brasil. Para você ter uma ideia, dos 10% mais pobres do Brasil, 78,9% são pretos e pardos. Ou seja, a extrema pobreza brasileira, 80% dela é negra. Se você pega os 10% mais ricos, segundo o IBGE, 72,3% são brancos. Então, a gente tem uma desigualdade social gritante no nosso país, mas, sobretudo, racial. Então, quando a gente vem, a Erika traz um tema, dizendo que a educação é o caminho, né? Nelson Mandela já dizia que é a ferramenta mais poderosa para mudar o mundo. Por quê? Porque a gente tem uma lei, a 10.639, de 2003, e a 11.645, de 2008, que diz que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena no currículo escolar em todos os níveis da educação. Então, ou seja, a gente tem que fazer com que a nossa educação, que as nossas crianças, que as próximas gerações, passem a conhecer a história também do povo negro e do povo indígena nesse país. Então, acho que esse projeto, ele traz essa narrativa, ele traz essa ideia e tem tido um acolhimento da população, da mídia, de todos, muito grande, justamente porque ele desperta curiosidade. Você imaginar que você tem escritores negros importantes, como Machado de Assis, você tem Teodoro Sampaio, André Rebouças, as pessoas passam na Avenida Rebouças e não sabem que André Rebouças é um negro, que Teodoro Sampaio é um negro. A Carolina Maria de Jesus, uma grande escritora, teve livros em várias regiões do mundo. Então, é importante isso e, ao mesmo tempo, que a Érica coloca, que a gente também tem a primeira engenheira negra brasileira, a Enedina. Então, isso tem sido, assim, uma coisa fascinante e acho que uma contribuição para que a gente possa transformar o nosso futuro. Então, você, Ivan, disse assim que muitas pessoas não conhecem. O que você acha que está faltando? Conscientização? O que precisa de políticas públicas? Não, sem dúvida nenhuma, né, Érica? O que está faltando? As políticas públicas, elas são fundamentais porque elas conseguem atingir uma quantidade significativa da população. Então, você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, tem 13 milhões de habitantes, 40% são negros, só que eles estão nas periferias da cidade de São Paulo. Ou seja, toda a pesquisa que sai, como saiu agora a pesquisa de... que você, acho que tem a expectativa de vida de quem mora em Moema, acho que é até 80 anos, alguma coisa assim. E quem mora na cidade de Tiradentes é de 60, ou seja, você tem, assim, um gap muito grande, a desigualdade muito grande do ponto de vista, inclusive, territorial. Não só a questão racial, que eu demonstrei agora, que realmente a pobreza, tudo isso, mas também o território, os territórios periféricos, eles têm menos oportunidades. E o que a gente busca com um projeto desse, com políticas públicas, é justamente reduzir essas desigualdades, promover a equidade racial. E uma das coisas que eu vi no vídeo, que me chamou a atenção e que aí eu acho que vale para você e vale para muita gente que está nos assistindo nesse programa, é que a gente viu artistas brancos e negros, a gente viu gente pintando nas obras pessoas, artistas negros e não negros. E isso é importante, porque eles também deram o seu depoimento da importância de valorizar uma personalidade negra, da mesma forma que hoje nós precisamos que todos sejam antirracistas, porque antirracista pode ser pessoas de todas as cores. Então, é fundamental que a gente tenha para enfrentar esse racismo. É como diz Machado de Assis, palavra puxa palavra, uma ideia traz outra. E assim se faz um livro, um governo, uma revolução, disse o célebre escritor Machado de Assis. Essa revolução que a gente está propondo, uma revolução no sentido da gente enfrentar essas desigualdades, no sentido de unir o nosso país, de que pessoas de todas as cores possam extirpar essa chaga do racismo da nossa sociedade, que a gente possa transformar esse país numa grande nação. Tá. Ivan, você é secretário executivo da Equidade Racial do Estado de São Paulo. Quais são os projetos aí para frente? Nós temos, inclusive, a Casa Afro, são 20 casas, são equipamentos, um convênio do governo do Estado com as prefeituras. A gente tem, agora acabamos de inaugurar a Casa Afro de Barretos, mas nós temos em Presidente Prudente, nós temos em Arara, em Osasco, temos a Casa Afro em Cubatão. Como é que funciona essa Casa Afro? Ela é um equipamento que dentro dela a gente vai ter uma série de programas, mas o principal é gerar qualificação profissional com as ETECs e FATECs e também empreendedorismo com o SEBRAE. Por quê? Porque a ideia é que os jovens e as mulheres negras e não negras, pessoas de periferia, passem pela Casa Afro, se qualifiquem e sigam para o mercado de trabalho, que isso gere desenvolvimento econômico. Agora, fora isso, a gente vai ter ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a gente vai ter as oficinas culturais com o objetivo de gerar economia criativa, por exemplo, oficina de samba, de hip-hop, de maculelê, de capoeira, mas não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista econômico, que isso gere um emprego para um professor que esteja ensinando essa cultura. Nós tivemos agora o Fórum SP Afro-Brasil, o Memorial da América Latina, com mais de 20 expressões culturais afro-brasileiras, algumas até que eu nem conhecia, eu conheci uma agora de uma comunidade quilombola, nós temos 36 comunidades quilombolas no Estado, acabamos de titular três delas, que é Ostra, Sapatu e Unguara, da região do Vale do Ribeira, e eles trouxeram a comunidade quilombola do Cafundó, a Regina, o Alex, eles trouxeram o Batuque de Jongo, e a comunidade de Sapatu, o Ivo, trouxe em Amaruca, que é uma dança secular dos quilombos que já estão aí desde o século XVI, e que traz para a gente, né, Erika, você vê um reinado de conga, a Erika ficou emocionada com a congada, né, de Mojir das Cruzes. É, mexe muito com a gente porque é uma questão de tradição, né, e assim, eles não têm, talvez como personalidades negras, várias personalidades negras, não tenham reconhecimento devido, né, merecido para tal manifestação cultural, o mesmo aconteceu com as grandes personalidades negras, tem muitas personalidades negras que as pessoas já ouviram falar, outras não ouviram falar, mas que realmente precisam e necessitam serem reveladas ao grande público, à grande população. E qual que é a personalidade negra que mais chama a atenção das pessoas? Tem alguma específica? Olha, eu acho assim, que marcou muito a questão do Emanuel, né, por ele ter, infelizmente, por ele ter falecido, se tornou uma grande marca, uma grande imagem do projeto, e talvez as pessoas tinham esse conhecimento do Emanuel como diretor do Museu Afro. E acredito que, após essa evidência no projeto, até antes mesmo dele falecer, nós já tínhamos criado uma biografia à altura dele do que ele merecia. Mas, diante dessa exposição, as pessoas puderam conhecer o brilhante trabalho que ele teve, a contribuição que ele deu para a sociedade. O Museu Afro não é apenas um museu que está ali e que as pessoas vão visitar. Ele traz muitas recordações, ele traz muito conhecimento, ele traz muito pertencimento da população negra, né, no Estado, no Brasil, enfim. E acho que o Emanuel merecia realmente essa homenagem. Uma outra coisa que eu acho fundamental, Flávia, é que nós estamos vivendo um momento da década internacional dos afrodescendentes, que foi proclamada pela ONU, que vai de 2015 a 2024. São 10 anos de foco justamente nessa população que teve a diáspora africana, veio para as Américas, enfim, e tem como tema reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Então, acho que esse projeto, ele abarca muito a década, ele fortalece essa ideia da década internacional. Eu acho que também falar da agenda 2030 da ONU, porque ela traz os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é uma coisa que a iniciativa privada, principalmente, agora está muito focada nisso. Até 2030, a ONU quer que 1.500 empresas brasileiras possam ter no seu quadro de funcionários lideranças negras, encargos de lideranças, atingindo aí uma meta de 50% de negras e negros também nesses espaços, não só operacionais, mas nos espaços táticos e espaços estratégicos das corporações. Então, é o maior movimento de sustentabilidade corporativa e sendo capitaneada pela ONU. Esses dias no MIS, o MIS também abriu o espaço do auditório para trazer esse projeto da ONU. Então, acho que tem essa questão das políticas públicas, são diversas que a gente vem trabalhando, tem as conferências, como eu disse, tem a saúde da população negra, que é um tema importante também que a gente está sempre trabalhando, a anemia falciforme, a questão da hipertensão, o quesito raça-cor, que é colocar os dados na saúde, enfim, mas eu acho que essa questão da gente estar trabalhando e trazendo, porque as personalidades negras, o que que eu, pelo menos na minha ótica, Érica, é que ela é uma coisa visual, é uma coisa que você enxerga, você aprende na hora, uma coisa muito imediata, então, nessa linha que ela está falando da Emanuel Araújo, que pode não ser tão conhecido na mídia, a gente tem o professor Eduardo de Oliveira, porque o professor Eduardo de Oliveira, ele que já foi vereador de São Paulo, mas ele criou um hino à negritude, e a Dilma, a presidente Dilma, ela sancionou uma lei federal que todas as atividades que envolvam a população negra, que sejam solenidades e tal, tem que tocar o hino nacional brasileiro e o hino à negritude, e é um hino maravilhoso, e ele está muito bem retratado também, dentre essas grandes personalidades negras, mas fora o professor que não é tão conhecido, e nós estamos sempre trabalhando, que erga a tocha no alto da glória, que é uma coisa que tem no hino dele, muito importante, a gente também tem artistas conhecidos como o Milton Gonçalves, a Ruth de Souza, que foi do Teatro Experimental do Negro, lá numa luta do Abdias Nascimento, lá atrás, e ela começou, a Ruth de Souza, ela inicia a televisão brasileira também, então, o teatro, então, assim, essas personalidades conhecidas também do público, como o Milton Gonçalves, que acabamos de perder ele, mas fez várias novelas e tal, também é fundamental porque as pessoas enxergam nessas personalidades negras e servem de referência, esse é um dos pontos, eu diria, que para nós, que nos enche de orgulho, né, Erika? Exato. É um projeto que ele acaba influenciando a vida das pessoas no sentido de que é possível, como diz Barack Obama, né, sim, é possível, sim, nós podemos, então, o Martin Luther King, eu tenho um sonho, então, para nós, a população negra, a população da periferia, principalmente as crianças ou jovens, eles precisam dessas referências para que eles possam alcançar esses objetivos estratégicos e possam ter sucesso na vida, essa aqui é a nossa grande, é, o nosso grande propósito, né? Chegamos ao final do programa, passou rápido, infelizmente, muito rápido, agradecer a participação de vocês, muito obrigada, e assim, ainda existe muito preconceito, infelizmente, como a gente pode acabar com esse preconceito racial? Essa pergunta é para os dois, só para a gente finalizar o nosso programa. Bom, eu acredito que uma das ações é essa que o MIS vem desenvolvendo, né, criar acesso, oportunidade, criar ações em busca da equidade racial, né, e políticas públicas, eu acho que a gente pode resolver com essas questões, e tudo isso daí se baseia nas questões de voltadas à educação, então, a educação é base na vida de todos, independente da idade, a gente costuma dizer que é o futuro, que é o momento das crianças, mas não há idade para buscar o conhecimento, não há idade para ter acesso à informação, então, eu quero finalizar até agradecendo ao MIS essa oportunidade de estar participando desse projeto, e também de ter a oportunidade de trazer a população para conhecer esse projeto, né, muito obrigada, obrigada pela entrevista. Eu acho que a gente consegue acabar com o preconceito à discriminação com algumas ações, né, tem ação que é jurídica, que tem que realmente punir as pessoas que praticam esse tipo de discriminação, e a Secretaria de Estado da Justiça no âmbito administrativo tem punido com multa, tem tido um trabalho nesse sentido, mas eu penso que o principal caminho para a gente mudar tudo isso é ter negras e negros nos espaços de poder e decisão, e a gente vai conseguir isso enfrentando um racismo institucional, eu acho que são nas instituições que a gente precisa trabalhar para que a gente tenha um aumento na nossa representatividade negra, ou seja, nós já temos muitas negras e negros formados, qualificados, competentes, o que nós precisamos é de espaço de trabalho, espaço de poder e decisão, a partir daí as coisas vão se transformando, sem dúvida nenhuma, de uma maneira muito mais rápida e muito mais importante na minha opinião, por isso que eu gostaria de encerrar com uma frase do Nelson Mandela que diz que nós devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar a esperança onde há desespero. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, obrigada. E o nosso Alespe Cidadania fica por aqui. E até lá, até o próximo programa. Alespe Cidadania